Em vias de retornar à primeira divisão do futebol brasileiro, o Botafogo tem um dos melhores ataques da Série B. E no vídeo de hoje eu vou explicar quais padrões ofensivos o técnico Enderson Moreira colocou em prática para fazer com que o Glorioso atingisse o seu objetivo do início da temporada. Então, vem comigo! O primeiro padrão ofensivo na equipe do Botafogo começa na construção, numa saída de 3 mais 2, com o lateral geralmente sendo essa terceira peça e os dois volantes muito próximos. Dessa forma, chega ao campo de ataque podendo utilizar das inversões longas, dos passes longos na profundidade para os jogadores que ficam mais abertos. Essa é uma estratégia e um padrão que a gente vai observar daqui para frente nesse vídeo. Por exemplo, na saída de bola mais uma vez, nesse caso contra o Vasco da Gama, você vê o lateral permanecendo, fazendo a saída de 3 e, mesmo sendo uma saída de 3 mais 2, em alguns momentos o jogador que fica mais aberto, geralmente do lado esquerdo é o lateral que se torna um ala, ele pode se aproximar e participar dessa construção desde o início. Por que ele faz isso? Para atrair o adversário, atrair a atenção do adversário e aí um dos meias, um dos atacantes vai ficar nesse meio espaço entre zagueiro e lateral e vai receber um passe na profundidade. Vejam aqui que já temos o padrão do passe em profundidade, seja ele longo, seja ele curto, mas sempre na profundidade. Aqui temos o zagueiro conduzindo a bola e algumas coisas importantes. Primeiro, o Rafael Navarro não fica exatamente só na referência, ele pode buscar a entrelinha, é um dos jogadores que tem mais assistências nessa Série B, inclusive um centroavante que busca essa situação. E aí, quando ele recua, tem alguns detalhes importantes. Notem aqui de novo, passe na profundidade e que dessa vez funciona como? Um dos meias vai atrair a atenção do zagueiro e do lateral e o passe vai poder ser na profundidade para o jogador mais aberto pelo lado esquerdo. Notem que o lateral já vai estar atrás no tempo para conseguir cobrir esse passe. E sempre que vai finalizar a jogada, muitos jogadores dentro da área. Nesse lance, por exemplo, tem um 5 contra 4 dentro da área adversária. Então, é um padrão tentar preencher a área. Mesmo que o gol não tenha sido com o cruzamento, o gol tem a atração de muitos jogadores. Aqui de novo, um padrão que a gente vê é essa saída de bola. E agora eu quero que vocês notem o movimento. Rafael Navarro atrai o seu marcador, enquanto o Xayi ataca esse espaço criado. Quando o Navarro puxa o marcador, automaticamente ele abre aquela zona onde o Xayi vai atacar a linha de fundo e vai fazer um cruzamento recebendo o passe na profundidade. Então, padrões muito bem definidos que a gente vai observar, inclusive nesse vídeo, até com mais clareza. Saída de 3-2. Dois jogadores bem abertos, geralmente um ponta e um lateral. O lateral pela esquerda sendo o ala e o ponta pela direita também ficando mais aberto. Então, a gente já tem a construção aqui muito bem definida dentro desse padrão ofensivo da equipe do Botafogo. Agora, notem aquele movimento. O jogador foi atraído pelo ala. E quando ele é atraído pelo ala, olhem o espaço na entrelinha que ele cria, nesse meio espaço aqui, para o jogador do Botafogo que vai receber o passe naquela zona e vai poder construir essa jogada. O Diego já vai puxando mais por dentro. De novo, a gente vê dois jogadores bem abertos, dois jogadores mais na entrelinha. Rafael Navarro, nesse homem de profundidade e a finalização da jogada. Eu sei que se você gostou desse vídeo, você vai curtir também a análise que a gente fez sobre o Botafogo de maneira ainda mais completa. Basta você clicar no vídeo aqui do lado.